Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas sobre a música Segundo Estudo da página 29 do Método Laurê. Bom, vamos lá então. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o like e comentar nos vídeos o que você acha, quais são as suas ideias, quais são as suas necessidades, quais são as suas dúvidas. E por aí eu vou tirando a base para fazer o conteúdo aqui do canal para vocês, para sempre estar fazendo o que vocês querem ouvir, ok? E ajudando vocês. Bom, primeira dica dessa música Segundo Estudo é a mesma das outras, se você já viu. Escute muito a gravação que tem aqui no canal dessa música. Escuta muito, até você decorar ela na sua cabeça, toda ela afinadinha, tá bom? Depois que você escutou muito, cantou ela várias vezes afinado, aquela ideia, estuda só as notas, pega linha por linha, não pega a música inteira para estudar, senão você não estuda nada, tá bom? Então pega a primeira linha e estuda só as notas. Sem tempo, estuda só as notas, conheça as notas, deixa a sua mão entender a forma, aonde é o sustenido, aonde é o natural, aonde é o bemol, qual é a forma dos dedos, tá bom? Da música, estuda várias vezes só essa linha, para você entender muito bem. Depois você começa colocando os arcos, então aí você vai pondo as arcadas, né? Sempre que for quatro notas ligadas, você vai usar mais arco, então... E é aquela coisa que eu já falei na música primeiro, estudo, né? Quando tem essas trocas de cordas, evita fazer muito longe isso, as cordas estão bem pertinho. Então estuda isso, né? Põe lá o arco e faz só a corda solta. Tá vendo? Como que o meu braço mexe? É bem pouquinho, tá bom? Estuda isso, porque vai te trazer essa habilidade de trocar de cordas com ligadura quando são próximas em notas relativamente rápidas, ok? Isso vai te dar essa habilidade, isso é uma habilidade que você precisa ter para tocar violino, ok? Escuta muito, toca devagar, estuda por linha, praticamente decore, porque de tanto você tocar uma mesma linha, uns trechos pequenos, você vai decorando, principalmente os que você achar difícil. Pega aquele trecho, destroça ele ali, né? Toca ele só as notas, bem devagar, presta atenção na afinação, no arco, só naquele trechinho, não fica estudando música inteira que não dá certo, você não estuda, você não sai do lugar. Tocar não é estudar, tá bom? E conhecimento não é habilidade, lembre-se disso, né? Eu falo em vários vídeos, conhecimento não é habilidade. Você saber como é não quer dizer que você saiba fazer, você tem a habilidade de fazer. Então, para adquirir habilidade, você tem que praticar aquilo diversas vezes. Então, repetições, ok? Estuda desligado, ah, está muito difícil. Liga de duas em duas, tem muitas notas, né? Praticamente todas as notas ligadas de quatro em quatro. Estuda várias vezes ligado de duas em duas com menos arco. E depois você começa a utilizar o arco inteiro ligando de quatro em quatro notas. E olha só, um aviso para você, antes de você terminar de ver esse vídeo aqui, presta bem atenção. Se você é aluno de violino, toca, estudante, está aprendendo, aqui na descrição desse vídeo tem um link, leia direitinho, para você cadastrar o seu e-mail, tá bom? E quando for ter vagas para o meu curso online, que eu tenho um curso que se chama Estúdio Suzuki Virtual, no segundo semestre de 2019 vai ter, tá bom? Esse semestre já encerraram as vagas. Eu vou te avisar por e-mail, por esse e-mail, para você ficar sabendo, ok? E se você dá aulas e está gostando do conteúdo, eu tenho também um curso online para professores, onde eu ensino uma metodologia, como trabalhar com os métodos Suzuki, tá bom? Eu aprendi, eu fiz cursos da metodologia Suzuki, então eu sei como trabalhar. E eu te ensino nesse meu curso como você trabalhar passo a passo, antes do método Suzuki e depois com o método Suzuki, para usar com crianças de três, quatro, cinco anos, a partir dessa idade, tá bom? Então veja aqui na descrição do vídeo e cadastre o seu e-mail se você quiser receber essas dicas para professores por e-mail. Espero que esteja te ajudando, deixe o seu like, o seu comentário e me segue no Instagram, arroba ricardosandri, a gente vai trocando ideia por aqui e por lá. Obrigado e até a próxima!